Olá sim, você está assistindo o Victor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Hoje eu vou virar Mariah Carey Hoje é véspera de Natal e hoje eu vou enaltecer essa rainha chamada Maria Carey Porque Mariah Carey é dona rainha do Natal Pra você que não sabe, Mariah Carey é dona do single All I Want For Christmas Is You Mariah Carey decidiu que não vai nem fazer mais show na vida dela Ela só decidiu fazer shows de Natais Porque ela ama, possivelmente deve ser a música que ela mais gosta ou odeia na vida dela Porque todos os shows agora de Natal, querida, ela tá fazendo assim ó Ela é a dona do Natal, ela é a própria Papai Noel, é a Mariah Carey Então hoje eu decidi homenagear essa rainha, essa dona do Natal, essa mamãe do Natal Fazendo o que? Me transformando nela e gravando um clipe super especial pra vocês Isso mesmo, vamos ter um clipe especial de Natal que vai sair hoje aqui no canal às 18 horas Esse vídeo tá saindo agora meio-dia, o clipe de Natal vai sair ainda hoje às 18 horas Então vocês vão poder mostrar pra família toda de vocês na ceia de Natal Eu monto a dona de Mariah Carey fazendo o remake do clipe All I Want For Christmas Is You Estão preparados, meninas, pra esse Natal que eu vou fazer? Então vamos lá, antes de começar esse vídeo não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal E deixar o seu comentário muito curioso pra saber como é que vai ser o seu Natal Então vamos começar a transformação de hoje De Vitor Nogueira a Mariah Carey Pode soltar o vídeo aí Então hoje eu não vou colocar lente de contato Porque a Mariah Carey tem os meus olhos Então hoje especialmente não vou pôr lente de contato Mas vou cobrir as minhas sobrancelhas Porque a Mariah Carey Gente, eu tô nojo falando Mariah Carey Pera aí, deixa eu até passar Cadê o meu gloss? Eu vou passar um gloss Porque a Mariah Carey, você viu? Eu sou gringa Eu sou gringa, ó Só vou deixar eu tocar o gloss porque eu tô muito patrícia falando Mariah Carey Vocês também falam Mariah Carey? Porque eu falo Mariah Carey Então a sobrancelha de Mariah Carey Ela é... Ela tem um formato bem específico de que ela começa grossinha e fica finíssima Tipo sobrancelha de 50 anos atrás Minha sobrancelha é a própria Taturana Não ia dar pra fazer a sobrancelha de Mariah E como eu quero ser a Mariah hoje Se ela tiver... Se a Mariah morasse no Brasil O nome dela ia ser Mariah Carey Certeza Eu tô usando a colinha peach, aquelas de escola mesmo Vou passar uma grossa camada pra cobrir essa Taturana aqui Logo em seguida eu vou selar a cola com pó Pode ser qualquer pó Compacto, sem pacto O que você quiser Agora eu vou pegar o meu pigmento marrom da Slug E vou desenhar a sobrancelha de Mariah Carey Ela é bem... Ela tem um formato bem redondinho assim Ela não é tão arqueada Ao mesmo tempo ela é bem pra cima, ó Mas ela tem um formato bem redondo E aí ela tem um formato bem arredondadinho aqui no começo, ó E ela só é mais grossinha aqui no começo Depois ela fica toda fina Eu quero tanto saber cantar essa música Pronto, é mais ou menos assim a sobrancelha de Mariah Carey Não é nem arqueada e nem quadrada É bem redondinha Agora eu vou passar o meu corretivo da Criolan Pra limpar essa sobrancelha aqui, ó Pra deixar ela bem retinha Pronto, já passei o corretivo aqui em toda a minha pálpebra Agora eu já delimitei a minha sobrancelha nova De Mariah Carey Agora eu vou dar uma esfumadinha Pra gente começar a fazer o olho Primeiro eu vou vir com esse iluminador da Becca Passando aqui abaixo Abaixo da sobrancelha Pra ficar aquele iluminador bonito aqui, ó Agora eu vou vir com a minha paletinha da Huda Beauty Inclusive se você não assistiu o meu último vídeo Testando essa paleta que eu paguei 300 reais Vou deixar aqui nos cards ou na descrição Ou por aqui Pra você ir lá ver Eu vou começar com Esse tom de marrom que chama Cocô Que coisa mais linda, né? Huda Beauty Então eu vou começar aplicando o Cocô aqui, ó No meu côncavo Que a gente vai fazer um esfumadão marrom A Mariah Carey ela sempre tá com uma make muito clássica Muito tipo marronzinho Esfumado E um brilhozinho no olho E um brilhozinho na boca Também Ó, esfumando bastante Agora eu vou pegar o Black Truffle Que é o pretinho da Huda Beauty também E vou pegar bem pouquinho E vou esfumar só esse cantinho aqui, ó Do olho Porque Mariah não gosta muito de preto De olho pretão, assim Só porque é uma ocasião especial Que ela vai gravar um clipe hoje No canal do Victor Nogueira Então aí hoje ela vai usar Só um pretinho aqui no cantinho, ó Só pra dar um... Aquele fumezinho safado Ó, o pretinho de Leves esfumado Mariah Carey e Patrícia Ela não gosta de muitas cores Então a gente vai voltar com a paleta E a gente vai vir Com o primeiro com o dourado Eu vou aplicar com o dedo Disse... Disse pra mim O Romulo Clica Que fica... É melhor aplicar com o dedo Então vamos testar, ó Então eu vou aplicar primeiro O douradinho E eu vou deixar bem esfumado Esse dourado, tá? Olha, ficou lindo Uou, olha esse dourado Ficou bem esfumado Porque a gente, né Mariah não é palhaça Já fica a inspiração Pra você fazer essa make hoje Na ceia de Natal Óbvio que sem Cobrir a sobrancelha, né? Mas, ó Esfumou o marronzinho Pôs um pretinho ali Passa um dedo de dourado Vai ficar lindo Aí aqui no cantinho Eu vou aplicar essa... A Moon Dust Que é tipo um iluminadorzinho Vou aplicar só aqui nesse cantinho Pra começar O olho bem iluminado Ó Já vamos para o delineado Eu vou usar um delineador em gel Delineador em gel não Na verdade é um pigmento da Slug Mas é como se fosse um delineador em gel Ele é meio molhadinho E dá pra você esfumar Não vou fazer tão grossa Só mais pra colar os cílios postiços E aí Aqui no cantinho Eu vou esfumar O delineador Pra juntar aqui com a sombra Só aqui no cantinho Porque a Mariah gosta A parte de cima do olho Praticamente é isso Depois a gente só vai colocar um cilhão Óbvio Depois passa a fazer a parte de baixo Então Eu vou Neutralizar agora a minha barba Né? Porque a Mariah Carey não quer ter barba Passar um pouquinho de batonzinho Perfinar Que a gente vai fazer a pele agora Vou colocar só umas leves partículas de brilho aqui Porque, né? É Natal Ó, não passei nem fixador Eu só vou aplicar só umas mesmo Só pra dar uns brilhinhos ou outros No negócio aqui, ó Tá ótimo Depois eu vou selar o batom Com esse pó da Ruby Rose Com essa paletinha aqui, ó Que inclusive eu quero gravar um vídeo Me maquiando só com Ruby Rose Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários Logo em seguida eu vim com o meu corretivo da Criolan Bem pesado Com um pincelzinho E vou passar em cima de todo esse vermelho Porque, querida Cobrir uma barba Não é fácil Tá achando que é só raspar pra sua base pronta? Não Que em todo esse vermelho Que eu fui aprendendo com o tempo Porque eu acho que nem no canal aqui Tinha maquiagem que eu nem fazia isso Eu passava direto a base, ó Beijos Você achou que o reboco tava pronto? Vamos a mais uma camada Agora por cima eu passo a base Da pausa para feminices Por cima de tudo Pra gente começar Realmente fazer a pele Por cima de todo esse corretivo também, ó É porque minha barba é muito grossa, gente Muito Tipo, eu acabo de tirar Você já tá vendo ela nascer Literalmente Se você realmente achou que acabou Não, querida A gente vai vir com esse corretivo da Nars Que é mais claro que o meu Que o meu tom de pele E vamos passar Uma pequena Pequena camada De corretivo, ó Afinal a gente tem que criar o rostão De Mariah Carey E depois toma mais esponjinha Agora eu vou marcar um contorno Muito importante Da Mariah Carey Que é aqui, ó Esse contorno que eu estou fazendo Do bigode chinês Para as bochechas Que ela tem isso muito Muito Bem Desenhado E agora a gente vai selar Toda essa pele Volto com essa esponjinha Essa paleta aqui Da Ruby Hope Eu vou selar os mais claros E é uma paleta de pó Bem forte, gente Olha Com pele selada Eu só vou tirar o excesso Agora do pó Que ficou Bem selada Por sinal Na parte de baixo do olho Mariah Carey Só tem o marronzinho esfumado Nada muito forte Então eu vou esfumar No marronzinho Ela não passa nem lápis E só aqui no cantinho Ela continua o preto Do olho, ó Junto com o esfumado Daqui do cantinho, ó E aí aqui no comecinho do olho Eu vou dar uma iluminadinha Com o iluminador da Playboy Que é um pouquinho mais branquinho Ela tem um iluminadão aqui, ó E agora vamos para os cílios Que vai mudar totalmente esse olho E olha como é que ficou Com os cílios Para os tiscos Que lindo Eu coloquei os cílios Um pouquinho mais acima Da raiz dos meus cílios Para as pontas ficarem assim, ó Porque a Mariah Carey Tem essa coisa Das pontinhas Ser bem puxada E olha como é que ficou Nosso olho Agora vamos aos contornos De Mariah Mariah Eu vou pegar Vou voltar com essa paleta aqui Vou pegar o mais escurinho E aí, ó O contorno vem daqui Até aqui, ó Tudo isso aqui, ó Deixa bem marcado mesmo Aqui, ó Todo esse contorno aqui, ó É da Mariah Ela tem bastante maçã, né, menino? E isso daqui é bem marcado nela Não só de contorno De blush também Que ela usa um blush forte pra caramba A testa também Ela tem uma testa bem arredondada Então, ó Vou deixar um contorno mais circular O contorno do nariz da Mariah Começa daqui E vai pra ponta, ó Ó Acho que ficou bom Ficou bem parecido com o da Mariah, ó Touch my body Eu vou voltar com o contorno aqui Porque ela tem isso muito marcado mesmo E eu quero que fique bem evidente Vou voltar até com pó aqui, ó Mais claro Vou marcar isso aqui, ó E aqui também E a Mariah tá vindo A Mariah tá vindo A Mariah também arrasa no blush Então eu vou pegar esse blush aqui Nesses dois tonzinhos aqui Mais escuros Porque, querida A gata usa blush, viu, ó E ela usa tudo isso aqui, ó Na massa toda, ó Pode deixar bem vermelhinho mesmo, ó Gente, eu tô ficando a cara da Mariah Comentem aqui o que vocês estão achando, meninas Passar o blush todo aqui, ó Agora vai aparecer muito Mas na hora que eu tiver pronto Iluminador Eu vou usar esse daqui da Becca Que ela usa uns tons mais Assim, ó Não tão Brancão Ela gosta de uns mais naturais Ó Tão rosa No nariz ela usa bastante Na fontinha A Mariah gosta de tons Bem nudes Na boca dela Então eu vou passar Esse aqui da Anastasia Ó, é bem tom de Mariah Carey E a boca dela não é tão grande É tipo do tamanho da minha E ela gosta de uns mais avermelhados Então eu vou dar Uma pingadinha no centro De um batom vermelho Da Bruna Tavares Pra misturar Com isso aqui, ó E a Mariah Carey Tem uma pinta Aqui, ó Uma pinta aqui, ó E pra finalizar A gente vai usar Esse gloss Da Bruna Tavares Porque ela gosta De uma boca bem hidratada Ela é igual eu Ó Olha que linda Só uma hidratação na boca E agora Eu vou colocar a peruca E vou colocar A minha produção Porém Como vamos fazer Dois vídeos No dia de hoje O resultado final Você confere No meu clipe Que vai sair Hoje às 18 horas Aqui no canal Calma É só algumas horinhas Aguenta aí Cinco horinhas Vai colocar seu peru Pra assar E quando terminar De assar o peru Eu vou estar aqui De volta Pra você ver Como que eu fiquei De Mariah Carey No clipe All I want For Christmas Is You Então se preparem Que vai ter clipe Incrível Que eu vou gravar Pra vocês Então Mas não se esqueçam De deixar o joinha Nesse vídeo Pelo amor de Deus Porque é uma continuação Tá? É um trabalho em dobro Porque eu vou ter que postar Dois vídeos em um dia só Então Deixa o joinha aqui E aguardem Às 18 horas Aqui no canal Eu vou voltar Pra mostrar Como eu fiquei De Mariah Carey Mas já desejando Um feliz natal Pra você que me acompanhou Esse ano todo Que seu natal seja Incrível E o ano novo também Então É isso Encontro vocês Hoje aqui no canal Às 18 horas No meu clipe cover De All I want For Christmas For you Da Mariah Carey E óbvio que também Vou postar lá no Instagram Então um beijo E até mais tarde Eu vou postar lá no Instagram Eu vou postar lá no Instagram Eu vou postar lá no Instagram